Mano, seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis e se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal e gente, se tem uma coisa que eu posso falar pra vocês hoje é que hoje é um dia muito bom, um dia muito especial que eu tô trazendo pra vocês mais um Jordan aqui pro canal adoro falar sobre Jordans, amo os Jordans, então se prepara hoje vai ter bastante conteúdo, fica tranquilo além de a gente saber de histórias sobre Jordan é um tênis tão importante que eu vou abordar a linha do Air Max, por exemplo então senta aí, relaxa e vamos saber um pouquinho mais sobre ele sem enrolação eu já vou abrir a caixa aqui pra vocês verem qual que é o modelo bonitinho que eu tô falando e como vocês sabem eu sou muito, mas muito apaixonado por caixa e se liga essa caixa como que veio primeiro, essa tampa aqui ó, que incrível, ela é verniz fosca né e aí tem o verniz localizado aqui ó, brilhante que é a assinatura do Tinker Hatfield aqui ó olha que louco essa tampa aí você abre aqui ó, tal, olha o interior interior, cê é louco mano, interior vermelhão muito louco essa tampa, já começa daí, certo? aqui toda ela em elefante print né essa pintura em elefante print aí tá aqui ó, vem os dados normais aí ó a numeração aí, 8,5 o nome que vocês estão vendo é Air Jordan 3 TH, que é Tinker Hatfield SP tá, no site oficial tá escrito lá que o nome dele é Air Jordan 3 Tinker Air Max One tá, e aí a gente vai levar como se esse fosse o nome oficial dele beleza? então beleza mano, uma caixa linda demais aí se liga na apresentação completa vem 3 swooshes aqui ó, a mais eu já vou mostrar pra vocês aí no detalhe a seda toda customizada também ó, personalizada com elefante print aí você tira, meu Deus do céu aí você tira vem um extra lace dois extra lace tá aí você pega essa seda gigante linda maravilhosa de elefante print e o tênis vem aqui ainda ó com as tagzinhas da Nike aqui ó e essa de silicone que alguns modelos do Jordan vem os Jordan 3 vem sempre mano você tem uma coisa que já começa aí já de olho com corações nos olhos é essa apresentação desse tênis o quanto este tênis te traz coisas tá ligado? mano, você não para de olhar coisas que vem nesse tênis então essa apresentação mano, vocês sabem eu pago um pau mesmo quanto mais coisas vem no tênis mais agrega então este tênis está perfeito aí já começa daí tá mas vamos começar a falar da história dele como eu falei para vocês são três nomes vocês estão vendo essa cor aqui deste tênis essa cor é a inspiração no primeiro Air Max One que foi o Tinker Hatfield que fez então vamos abordar esse vídeo aqui em três partes primeiro vamos falar sobre o primeiro nome do tênis que é o Air Jordan 3 que é este modelo né o Air Jordan 3 então é um tênis que cara para mim é muito especial vocês estão vendo que eu estou usando a camiseta aqui ó que é o desenho desse tênis então é um tênis muito especial ele foi desenhado dia 26 do 7 dia 87 que é praticamente o dia que eu nasci então para mim é muito especial eu já até fiz um vídeo já falando sobre o Air Jordan 3 falei aqui desse que eu tenho aqui né e aí você pode assistir vou deixar ó o Martinho até caiu agora vou deixar no final aqui no box de informações para vocês assistirem se vocês quiserem um pouco mais detalhado da história dele mas vou abordar uma história breve aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia do que se trata se você não conhece o Jordan 3 esse modelo aqui o Jordan 3 foi o modelo que segurou o próprio Michael Jordan na Nike tá o Jordan estava insatisfeito com o Jordan 2 ele sairia da Nike então o Jordan 3 o Tinker Hatfield desenhou para que ele continuasse na Nike basicamente é isso ele é tão importante que ele segurou o Michael Jordan na Nike e se você gosta de tênis hoje seja gostando de Jordan ou não você só gosta por causa desse tênis então você imagina se naquela época o Jordan não tivesse aceitado continuar na Nike como que seria o mundo hoje dos sneakers porque este tênis aqui trouxe uma febre gigantesca então a galera se apaixonou demais teve briga o caramba e a partir deste tênis mano tudo aconteceu com brigas com até mortes inclusive para conseguir esses tênis do Jordan então este tênis é muito importante tá eu conto mais muito mais detalhado neste vídeo que eu fiz vai para lá depois você quiser assistir então a parte 2 que é a parte da segunda parte do nome é o próprio Tinker Hatfield que é o designer deste tênis lá como eu falei em 1987 então o que acontece o Tinker é o cara mais importante dentro da Nike o designer mais importante mais respeitado dentro da Nike é o Tinker Hatfield então levar um tênis com o nome dele é uma coisa de louco então eu ter um tênis desse hoje é assim minha cabeça chega a estar explodindo de felicidade ter um tênis do Tinker Hatfield que leva a assinatura do Tinker Hatfield sabe tipo é uma coisa de louco mesmo e aí a terceira parte do nome né que é a Air Max 1 que é o que leva as cores né a inspiração que o Tinker Hatfield teve era de juntar as duas os dois ícones que ele criou tanto o Jordan 3 quanto o Air Max 1 então vamos falar um pouco sobre a linha Air Max o que eu acho muito importante abordar aqui é o seguinte quem criou a tecnologia Air Max não foi o Tinker Hatfield pois é se você não sabia tranquilo muita gente confunde mesmo e por isso que eu decidi trazer para esse vídeo já que mistura as duas coisas seria interessante eu falar sobre isso quem criou a tecnologia Air não foi o Tinker Hatfield quem criou a tecnologia Air foi o Frank Rude que era um engenheiro aeroespacial e aí ele criou essa tecnologia Air levou nas marcas inclusive levou nas concorrentes da Nike eles não quiseram e aí chegaram até a Nike ofereceram e a Nike abraçou comprou a ideia e aí implementou então em um tênis o tênis o primeiro tênis com a tecnologia Air foi o Tie Wind Air Tie Wind lá em 1978 mano então é tipo muito mais antigo do que quando foi criado porque muita gente acha que o primeiro tênis com a tecnologia Air foi o Air Max One e aí a gente vai chegar lá então a tecnologia Air foi criada em 1978 os tênis do Air Tie Wind foi então vendido popularmente em 79 foi um sucesso de lá pra cá foram criados outros modelos com a tecnologia Air e aí então em 1987 o Tinker Hatfield criou a tecnologia Air Max por isso que a galera meio que confunde mas o Air Force One é Air e a galera fala que o primeiro Air Max foi o Air Max One sim Air Max é diferente de tecnologia Air Air Max é o primeiro tênis com a tecnologia o Air Max One foi o primeiro tênis com a bolsa de ar a tecnologia Air exposta e é essa a diferença entre Air e Air Max Air Max tem a bolsa exposta o Air não tinha então ele trouxe a tecnologia e misturou tecnologia com designer esse foi a grande sacada do Tinker Hatfield transformar uma tecnologia em algo que as pessoas gostassem de olhar de usar e mudou toda uma cultura trouxe uma cultura completamente nova para os tênis então ele implementou no Air Max One e no Air Jordan 3 isso tudo em 87 88 que foi justamente quando foi lançado os dois modelos por isso que essa essa junção aqui deste tênis Air Jordan 3 e Air Max One num tênis só é assim uma coisa de louco eu estou assim sem palavras para falar desse tênis já basta toda a história dele e ainda é um tênis muito lindo eu vou mostrar para vocês agora no detalhe cada detalhezinho para vocês verem o quanto é incrível este tênis e aí eu já volto falar com vocês espera aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Agora, dia 27 de 4 de 2019, é hora de você comprar um tênis que vai ter muito peso na sua coleção. É um tênis desse aqui, certo? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aqui embaixo, compartilha para as outras pessoas, sabendo dos Jordans, sabendo da cultura, sabendo por que a gente é tão apaixonado por tênis hoje, certo? Então é isso, família. Até o próximo vídeo. The Beat é nóis. Falou!